E olha gente, estou aqui passando por essas camisetas, as duas foram pintadas pela Tânia Magali e são ideias também para você, no caso ela pintou ideias para o carnaval, mas de repente você pode pintar o que você quiser, até as flores que a nossa querida Tati usou podem ser usadas também na camiseta e sem estêncil. Porque o que você vai ensinar é quem não sabe trabalhar com estêncil ou prefere a pintura normal, não é? Ou a gente pode misturar as duas coisas. Gostei demais da ideia e gostei da ideia da frase, o que você pode tornar o dia de alguém diferente com uma frase de efeito. A ideia é essa, às vezes a vida dá um toque na gente em uma frase e é muito legal a gente vender essa ideia, a gente pode vender, a gente pode dar de presente, mas é interessante a gente ter esses pequenos toques da vida, né? Isso é um carinho para o nosso próprio coração, isso é bem legal. Ai, eu curto. Ai, eu adoro também. Já estou curtindo, vamos começar a fazer? Super adoro. E eu trouxe uma pintura bem simplesinha, né? Eu costumo falar que pintura simples é um convite, né? É um convite para quem não tem aquela habilidade grande, para quem está começando... Ah, é legal. Para quem está começando a pintar, né? Então, assim, tudo que é muito simples vira um convite. Então, a gente começa aqui pelo miolinho dela, com o amarelo ouro, coloca só um pinguinho de laranja para fazer um sombreadinho, ó. Tira o excesso, espalha. Essa pintura é infinitamente simples, é bem facinho mesmo, é bem para iniciante, vamos dizer assim. E aqui em cima, a gente vai colocar uma luz com o branco. Movimentos circulares, misturei as tintas, acabou o miolinho. Doeu? Que beleza, que simplicidade. Nem dói, né? Pois é, eu acho que tudo que a gente começa com o fácil, vira um convite para a gente ir um desafio, né? Para a gente ir cada vez aprimorando um pouco mais a nossa pintura e aí a gente vai para os desafios, eu não digo complicados, mas mais elaborados, né? Vamos dizer assim. Aqui nas pétalas, ó, eu vou fazer inteiras, todas elas, eu vou fazer com o rosa escuro. E aí eu vou direto, ó. Eu já passei o nosso desenho com o nosso carbono. É um desenho bem simples, eu vou deixar com o pessoal da produção. Facinho de fazer e facinho de passar, ó. Eu vou fazer duas pétalas aqui, para depois a gente ir para a nossa folha, que é bem simplesinha, porque eu quero dar a ideia da nossa frase, né? Essa frase, ela pode ser feita com o estêncil, que a gente tem vários no mercado, com várias frases bem bacanas. E é bem facinho de fazer, para transferir aqui para o nosso tecido. Ou ela pode ser feita também com caneta de tecido, que também facilita bastante para quem gosta de escrever. Tem uma letra bonita. Tem uma letra bonita. Exatamente. E de repente você pode até personalizar a sua peça escrevendo o nome da pessoa que você vai presentear. Ou então, por exemplo, o pessoal que tem criança na escolinha, sabe? Que vai, que precisa escovar o dentinho e tem que levar a toalhinha. Até facilita na hora de não perder, não misturar com a toalhinha dos amiguinhos. Então já aproveita e já escreve o nominho da criança. Ou com a mão livre, ou com o estêncil, que a gente tem também no mercado, estêncils que tem as letrinhas, né? Então a gente consegue montar o nominho da criança. Ó, aqui eu fiz uma luz com o branco, bem facinho, só para separar as pétalas. E assim eu vou fazer toda a nossa flor. Ó, separo as pétalas com a cor branca, né? E bem facinho assim, ó. Passo todo o rosa na florzinha e depois separo as pétalas com a cor branca. Eu vou para a folhinha para a gente poder passar rapidinho mais algumas dicas, ó. Bem facinho assim, simplesinho. Enquanto eu lavo o pincel, posso mandar beijo, Rita? Uai! Por favor! Eu vou mandar um beijo para um amigo meu muito querido, que chama Ricardo. Ele é lá de Santo André e ele sempre fala, você vai nos programas, manda beijo para todo mundo, não manda beijo para mim. Então, Ricardo, um grande beijo para você, muita sorte no seu café que você está abrindo aí. E eu gostaria de convidar todo mundo que me segue lá nas páginas das minhas redes sociais, porque a gente vai fazer alguns workshops lá nesse café pub. Então, vai ser um negócio bem diferente, né? Então, eu quero convidar as pessoas para ir lá depois, conferir lá na agenda. Fazer aula presencial com você. Ai, vai ser bem legal. Inclusive... Um ambiente diferente, vai ser bem bacana. Você está vendo ela pintar flores aqui? Isso. Mas tem um limão ali atrás. Não é lindo. Dá vontade de pegar, cortar e não fazer caberinha não, gente. Não, você acha... Não, imagina. Fazer uma limonada deliciosa. E para conseguir esses efeitos, é só prestar atenção nas aulas que a Tânia Magali tem ensinado aqui no programa Arte Brasil. E você viu ali luz e sombra. Exatamente. Como ela pintou o limão, ela está pintando esta florzinha. Isso. Aqui na folha, eu pintei ela toda de pistache, verde pistache. Agora, eu estou colocando um pouquinho do verde oliva, só para dar uma sombrinha. A gente vai fazer o branquinho, só para dar uma luzinha também, porque tudo tem luz e sombra. A gente faz pouquinha tinta. Como diz a história, o menos é mais. A gente vem devagarzinho e vai fazendo a luz e sombra. Terminada essa parte da folhinha, da florzinha, aí vem a nossa dica do estêncil. Ó, vou terminar aqui só para a gente ver como é que fica. Em casa, a gente vai fazer com mais calma, não tem pressa. E aí, a gente faz toda a florzinha e a folhinha. A dica do estêncil. Lá na nossa sugestão principal, a gente colocou uma frase inteira, que inclusive sobrepôs o desenho. Ela passa em cima do desenho que a gente fez. Posso fazer dessa forma, coloco uma cor mais forte para poder aparecer mais o estêncil. E aí, eu coloco uma frase. Ou a gente pode brincar com as sobreposições de estêncil, que é bem bacana. Que nem aqui, eu tenho uma moldura, né? E é interessante, como a nossa amiga fez lá, a gente não precisa usar o desenho inteiro. A gente pode usar só um pedacinho dele. E aí, o nosso amigo, a fita crepe, segura aqui o nosso estêncil. O pitual, uma corzinha bem mais delicada, bem mais clarinha, né? Só um detalhezinho de tinta, a gente tira bem o excesso, se precisar, está no pano. E com movimentos circulares, como ela tinha explicado lá, a gente faz esse sombreadinho de fundo. Ó, bem rapidinho, bem facinho de fazer. O desenho não precisa ficar totalmente, assim, coberto totalmente com as cores, né? Ele pode ficar um falhadinho, que é já para dar essa questão da sombra. E ó, bem facinho, né, Rita? E o estêncil, ele é muito legal, porque ele dá esses efeitos, né? Ele convida a gente a fazer esses efeitos. E o legal é que você fez as duas técnicas, usou as duas técnicas. Fica super fofinho, é só um sombreadinho. E aí, eu posso colocar uma frase, como eu disse, para a gente lembrar sempre, né? Então, que a felicidade vire a nossa rotina, né? Que é o caso aqui da frase que a gente colocou. É o caso do Arte Brasil. É o caso do Arte Brasil. Todo dia aqui é uma alegria, uma felicidade. É o caso do nosso artesanato brasileiro, graças a Deus. E o artesanato, eu sempre... Eu vou bater nessa tecla em todas as vezes que eu puder, né? Porque é interessante. O artesanato, ele já foi comprovado cientificamente. Ele é terapêutico, gente. Então, olha, facinho assim, ó. Eu consigo começar a nossa frase, ó. Pincel bem sequinho, movimentos circulares, bem simplesinho assim. E eu falo sobre o artesanato ser terapia, Rita, porque tem muita gente em casa que não só para ganhar dinheiro, mas também, né, para sair, de repente, de uma situação difícil, né? É um reforço do orçamento. Independente da pessoa trabalhar fora ou não, é uma terapia e um reforço do orçamento. De repente, você ganha bem, mas você quer fazer uma viagem e precisa de um extra. Onde você vai conseguir? Através do artesanato. Além de te dar um prazer imenso em fazer. Hoje, nós estamos aqui no bloco da pintura. Já tivemos a Tati Rocha, agora estamos com a Tânia Magali. Mas o que nós queremos é que você comece a arriscar pelas técnicas. Se é bloco da pintura, claro que a sugestão é pintura. E quem pintar muito bem e ensina você aí na sua casa é a Tânia Ávila. É isso mesmo. Aprenda a pintar diversos tipos de flores. Tudo bem explicadinho nesse curso em DVD, com aulas passo a passo, para você pintar rosas, margaridas, copo de leite, lírio, até tulipa tem. Aula super legal e divertida com a Tânia Ávila. E acompanha também uma apostila com todos os riscos em tamanho real. Eles já vêm, inclusive, com a marcação de luz e sombra, para você facilitar aí na hora de aplicar, para facilitar o seu trabalho. E para você já sair produzindo as peças, a vitrine do artesanato também manda o material completo para você fazer todas as aulas do curso. São oito tintas para pintura em tecido, todas com a qualidade Acrilex, um diluente para tinta, cinco panos de copa, e os pincéis sugeridos pela Tânia. São quatro pincéis e o papel carbono, para você fazer a transferência do risco. Ou seja, o kit está completíssimo. E o que está faltando? Está faltando você ligar no 0800-265-555. Vou repetir, 0800-265-555. Ou, acessando o shopping virtual, vitrinedoartesanato.com.br, você faz o seu pedido, paga com o seu cartão de crédito, tudo muito fácil, 0800-265-555. Ou, vitrinedoartesanato.com.br. Você viu a toalhinha que ela pintou? A Tânia Magali trouxe essa ideia muito legal, mas ela trouxe também camisetas com a ideia aí para você pintar para o seu carnaval. Você viu agora há pouco a camiseta que nós mostramos, inclusive vou mostrar novamente para você, porque é uma ideia para você customizar. Você tinha aí uma camiseta branca ou mesmo uma outra cor, e você fala, puxa vida, eu vou ter que comprar uma camiseta para o carnaval? Não, você escolhe o desenho e aí você pinta, fica diferente, não vai ter ninguém igual a você e ainda vai receber elogios. Ah, com certeza. Porque essa é a tua sugestão para esse momento, não é? Com certeza. E é delícia de falar, fui eu que fiz. É bom mesmo. Nossa, isso não tem preço. Essa camiseta que você está usando foi eu que fiz? Fui eu que fiz. Olha que coisa boa. Fui eu que fiz, viu gente? É, eu que fiz, gente. Olha que linda. Linda, linda. E essa daqui? E essa é extensio também, não? Extensio. Ah, linda desse jeito. E o bacana da mandala é que ela... Ai, não tem jeito, Rita, eu tenho que contar essa história das coisas. A mandala, ela é usada no Oriente como uma questão de tratamento psicológico para o psiquiatra ou psicólogo reconhecer as suas... Você por dentro. Então, as cores que você escolhe para a mandala são as cores que falam sobre a sua personalidade, sobre a sua psique. E é uma coisa assim tão profunda, tão legal de pintar a mandala. Que gostoso. Ai, eu mandei. Ela é professora de história, então, por isso ela fala assim, Rita, eu sempre tenho que pesquisar alguma coisa. Pois é. Enquanto ela vai pintando e ensinando você, eu quero que ela fale também sobre a pesquisa que você fez a respeito do carnaval. Delícia, gente, de pesquisa. Adorei. Ó, essa máscara que a gente está fazendo aqui eu já trouxe um pouco adiantada justamente para a gente poder passar mais dicas, né? Então, o fundo dela é preta, né? Essa máscara, ela é estilo as máscaras de Veneza. E aí vem a parte bacana da história das máscaras de Veneza. As máscaras de Veneza começaram a ser popularizadas a partir de um teatro chamado, um tipo de teatro chamado Comédia del Arte. O que é a Comédia del Arte? São peças de teatro onde os atores usam máscaras. Mas por que que eles usam máscaras, né? Já que eles são atores. Porque eles tinham a liberdade de falar do governo, de falar coisas que normalmente eles não poderiam, que a censura proibia eles de falar. Então, quando eles colocavam uma máscara, né? E existem vários tipos de máscara, máscara que aparece em a boca, então ele pode falar, a máscara veneziana que é essa que esconde, né? A parte da boca e aí ele não fala, mas através de gestos ele passa todo o sentimento que ele quer e a máscara auxilia nesse sentido. Não era ele que falava, era o personagem. Então, se o personagem falava, ele não ia ser preso. Olha que inteligente. Era o personagem que falava. Era o personagem que estava falando do governo, que estava fazendo algumas coisas que moralmente não eram legais pra época. então a polícia não era, não podia prender porque era um personagem. E a gente já viu esse filme, mas na posição inversa, né? É, então. Na verdade, ao invés de falar mal do governo, tem muitos políticos que usam máscara, entendeu? Dizem na hora da eleição falam uma coisa, depois de eleito falam, já não, e alguns são escorregadinhos tanto quanto o personagem, né? Porque a polícia não consegue prender. E aí acaba virando a comédia da Elate da vida real, né? Verdade, eu estou me divertindo com isso. Gostei da ideia, viu? É interessante, é interessante a história. Eu gosto da pesquisa. E aí o que aconteceu? Antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, o povo já ia pra rua fantasiado, o povo já ia pra rua pra comemorar, por exemplo, a colheita. Então, como eles eram politeístas, eles iam e faziam reverência aos deuses que eles cultuavam. 600 anos depois de Cristo, né? As festas do mundo é festeiro ou o ser humano é festeiro, continuou a festa. Porém, com a chegada da igreja, gente, eu estou passando dourado aqui, Estou passando uma tinta metalizada cor ouro. Isso aqui é um leque, então a gente vai preenchendo esse leque. Enquanto isso, a gente vai continuar contando a história, né? Então, depois da chegada da igreja, dos dogmas da igreja católica, o que aconteceu? os homens, a igreja colocou como ritual de, na época da quaresma, os homens tinham que ficar 40 dias sem fazer festa e sem comer carne, né? E o povo que já era festeiro, já estava acostumado às festas, já era cultural, vamos dizer assim, falou, e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai ficar 40 dias sem fazer festa e sem comer carne? E aí eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, a gente faz uma despedida de todo esse tempo, né? De ficar 40 dias, né? Sem comer carne, sem fazer festa e essa despedida seria uma grande festa onde todo mundo poderia comer, beber, bagunçar, enfim. E essa festa se passou a chamar carnavale, que no nosso latim significa adeus pra carne, né? E aí o que que acontece? Nesse tempo, o pessoal se vestia e aí as máscaras começaram a ficar famosas também, porque era o tempo que eles poderiam fazer o que eles quisessem sem ser julgados, porque era o período do carnavale, festa da carne, festa da carne e a questão também que eles não, eles eram um personagem atrás da máscara, não é a pessoa que estava lá todo dia, todo ano inteiro. Então era meio que desculpado, vai, perdoado o que acontecia no carnaval, né? Nesse período de carnaval. e as máscaras elas se tornaram muito populares depois de 1900, de 1920, onde começaram os bailes de máscara e aí as máscaras venezianas, né? Lá de Veneza começaram a fazer sucesso. Então, pessoal, passei aqui o nosso dourado, né? A nossa tinta metalizada dourada, aqui nas dobrinhas do nosso leque eu passei um amarelo ouro e agora estou passando uma luzinha de branco só para dar essa viradinha aqui, ó, né? Para a gente poder entender que aqui tem uma dobrinha, seria sombra no caso. E depois a gente vai fazer um contorno com a caneta, mas isso aí é uma outra história que já já a gente conta. E agora mais curiosidade de carnaval, do tempo? Ah, eu falei da Chiquinha Gonzaga, né? que foi a primeira mulher também a arriscar na música. Começou com o pseudônimo e masculino porque a mulher não podia se envolver. Não, a mulher não podia nem escrever, quanto mais fazer música, imagina, aonde isso? Aqui no olhinho, ó, nessa florzinha, a gente vai colocar o vermelho escarlate, mas se você tiver um vermelho vivo, um vermelho fogo, é legal a gente usar cores bem vibrantes, tá? Então aqui, ó, enquanto a gente vai falando dos blocos de carnaval, lembrando das marchinhas de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga realmente foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela escrevia, escreveu várias marchinhas famosas, ó, abre alas que eu quero passar. E o mais interessante, o primeiro bloco de carnaval do Brasil, sabe como era o nome dele? Hã. Deixa eu falar. Chamava Deixa eu falar. Nossa, a minha cara. Não é? Tipo assim, deixa eu falar, né? O pessoal liga que eu mando a mensagem pelo WhatsApp, falar nisso, um abraço aí pra todos do WhatsApp que tem com muito carinho participado conosco aqui do programa Arte Brasil. E o legal é que o pessoal fala assim, Rita, para de falar um pouco. Por quê? Eu falo muito, gostei do bloco, deixa eu falar. Deixa eu falar. Interrompi você, continua. Imagina, tô gostoso. Deixa a gente falar, né? Deixa eu falar. Então, o bloco Deixa Falar foi o primeiro bloco do Brasil de carnaval. E depois, esse bloco começou a crescer, crescer, crescer bastante, e ele virou o primeiro, como se diz, a primeira escola de samba do Brasil. Foi o bloco Deixa Falar. Que nasceu no Deixa Falar. E virou a escola de samba Estácio de Sá. Olha aí. bacana, né? Eu gosto de pesquisa. É muito gostoso. Você pode trazer mais pesquisas para a gente, porque o artesanato, além de terapia, como nós falamos até agora, fonte de renda, é também cultura. Aprendemos muito com o artesanato. Totalmente. E o nosso artesanato brasileiro, na Europa, por exemplo, faz um sucesso gigante, justamente por conta disso, porque ele tem uma carga cultural muito grande por trás de tudo. Tudo tem uma história, sabe? Isso é muito gostoso. Ó, aqui a gente fez o vermelho. A gente vai passar uma luzinha de amarelo, só para dividir as nossas flores aqui, ó, as pétalas. Pessoal, eu estou dando uma adiantada aqui para a gente poder passar bastante dicas para vocês, tá? Então, eu não vou terminar aqui essa flor. A gente vai para uma outra parte. Mas a flor, ela é repetição. Então, cada pétala que eu fizer, eu vou fazer uma luzinha de amarelo. Ó, vou completar aqui de vermelho. E vou fazer uma luzinha de amarelo como eu fiz aqui para dividir as flores. É bem tranquilo de fazer. A gente não precisa ser muito severo com contorno, enfim. É bem tranquilo de fazer. Boquinha, mesma coisa. A gente vai pintar de vermelho. Ó. O mesmo tom? O mesmo tom de vermelho. Já para dar esse destaque. Ó, a gente vai pintar todinha de vermelho. E aí, nas nossas plumas, lá em cima, é bem facinho de fazer. A gente vai fazer com um pincel fininho. Que é esse pincel aqui. Então, já vou pegar ele aqui para terminar a nossa boquinha. Passar um tracinho de preto. Só para fazer o detalhe, que é o nosso zerinho. É bem facinho de fazer. E vamos lá para a nossa plumagem, lá de cima. Como que a gente vai fazer a plumagem? A gente vai pegar o verde pântano. Vai colocar aqui numa... Numa bandejinha de isopor ou num godezinho. Vou colocar um pouquinho de água só para dar uma diluída nessa tinta para ela ficar bem fininha, ficar mais fácil. Quem não quiser fazer com um pincel fininho, pode pegar a caneta de tecido, né? Fica bem legal também. Ó, eu vou fazer só uma aqui. As outras são todas repetição. Então, é bem facinho. Eu vou seguir esse risco primeiro que tem aqui para a gente poder se basear para que lado que essa pluma vai. E depois, ó, só os tracinhos fininhos, bem livre. E aí eu vou completar toda a nossa pena. Ó, bem facinho também. Enquanto você pinta essa pena, né? Essa plumagem que faz... Aí a decoração dessa máscara, máscara veneziana, que chique, hein? Gostou da história? Mas você tem que gostar também da pintura, porque hoje o Arte Brasil traz aí o bloco da pintura. Além da Tati Rocha, além da Tânia Magali, tem também a Taninha Ávila. E onde que a Taninha tá, hein? No kit. Olha só, você vai aprender a pintar maravilhosamente bem com a Taninha Ávila. porque ela traz tudo muito bem explicadinho nesse curso em DVD com aulas passo a passo para você pintar rosas, margaridas, copo de leite, lírio e tulipa. E é acompanhado também de uma apostila com todos os riscos em tamanho real. E já vem até com a marcação de luz e sombra para facilitar o seu trabalho. E você, ao receber o kit, já pode começar a produzir suas peças, porque a vitrine do artesanato também manda o material completo para você fazer todas as aulas do curso. São oito tintas para pintura em tecido. São tintas da Acrylex. Tem um diluente para tinta também da Acrylex. Perdão, cinco panos de copa com uma qualidade excelente. O pincel vai deslizar maravilhosamente sobre esse pano. E, claro, já que eu falei que o pincel vai deslizar, tem aí os pincéis com a qualidade condor. Então, vai deslizar mesmo, porque o tecido é bom, o pincel é bom, a tinta é boa, a professora é boa. E para você transferir os riscos, tem aí o papel carbono vermelho, que é uma marca registrada da Taninha. Kit muito completo, vale a pena você ligar, porque o preço está legal. Ah, Rita Maria, mas eu posso fazer no cartão? Pode. Posso parcelar? Vê quantas parcelinhas, porque cada kit tem a sua quantidade de parcelas. O mais importante é que você se arrisque pelo mundo da pintura, porque no bloco da pintura tem sugestão de pintura. Ligue agora, 0800-265-555, ou no shopping virtual, no shopping do artesanato, vitrinedoartesanato.com.br, você consegue ver esse e tantos outros kits. Comece a entrar no mundo do artesanato ligando para o 0800-265-555, ou vitrinedoartesanato.com.br. E aqui eu agradeço a participação da nossa querida Tânia Magali com a ideia da máscara veneziana, com a ideia da pintura em tecido, misturando um pouquinho aí de estêncil e também essa pintura que você põe luz e sombra é muito legal. Obrigada, minha querida. Um beijo muito grande em você e para você que está em casa e curte o programa Arte Brasil, com muito carinho. E vamos ver no próximo programa qual vai ser o bloco que vai entrar desfilando aqui. Qual técnica, hein? Legal, né? Assista para ver. Até lá! Tânia Magali